Olá, boa tarde pra todo mundo. Esse daqui é o SBT e você. Estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto, pra mais de 200 cidades de toda a nossa região. E é claro que você aí de casa pode participar do nosso programa através do WhatsApp, ao vivo, hein? Pode mandar sua pergunta, seu beijo. Anota aí, 17996197821. E fala a verdade, como é gostoso fazer aniversário, não é verdade? E olha, tem muita cidade fazendo aniversário no dia de hoje. Eu quero mandar os parabéns aos moradores da cidade de General Salgado, que completa hoje 72 anos. Um beijo pra todo mundo que mora em General Salgado. E também a cidade de Euclides da Cunha, que completa hoje 51 anos. Parabéns também, obrigada pela audiência. E quero aproveitar e mandar os parabéns também ao Hélio Evangelista de Panorama, que é um super fã do programa, meu amigo de Facebook. Um beijo pra você, Hélio. Tá aqui o seu feliz aniversário. Muita saúde pra você. Felicidades. Um beijo pra sua esposa também, que sempre acompanha o programa, viu? Um beijo e muito obrigada. Agora, você aí de casa, você já ouviu falar na geração canguru? Pois é. Esse nome é dado aos filhos, né, que já estão adultos e que ainda escolhem continuar morando na casa dos pais. Será que isso é legal? Será que prejudica os pais? Será que interrompe aí a maturidade, né, desses filhos? Esse é o nosso assunto de hoje. E ninguém melhor pra bater esse papo gostoso do que a minha amiga Fabiana Max, psicóloga, que já tá aqui sentadinha me esperando. Boa tarde, Fabi. Tudo bem com você, querida? Tudo, tudo bem. E aí, trabalhando bastante? Nossa, muito. Muito, muito bom. Que delícia. Então tá bom. Muito gostoso. Essa geração canguru que eu vi aí pelos dados do IBGE, que está aumentando cada vez mais, né, mais e mais e mais, talvez devido até aos estudos, né, porque essa geração canguru são os filhos que têm um estudo maior, ficam na casa dos pais, então eles têm a chance de estudar mais. Agora, me fala, isso é legal? Isso não é legal? O que que você acha? Qual que é a tua opinião? Olha, Mira, essa geração canguru era composta por pessoas na idade de 25 até 34 anos, podendo alongar um pouquinho até os 40 anos. É legal ou não é legal? É complicado a gente medir isso. A gente pode dizer o seguinte, é saudável quando a pessoa mantém um relacionamento gostoso com a família. Ou seja, são adultos dividindo casa, morando juntos, respeitando uma realidade do outro. Não é legal quando fica aquele molecão, aquela molecona. Que esqueceram de crescer e continuam na casa dos pais com seus 30 e poucos anos brincando de adolescente. Aí não é legal. Porque na maioria deles são adultos bem sucedidos, né, profissionalmente inclusive, porque eles têm aquele suporte do pai, então eles conseguem estudar mais, conseguem se dedicar mais no trabalho, então eles são bem sucedidos, eles têm dinheiro, eles têm a capacidade, se quiserem, de sair de casa, de ter a sua própria casa, mas eles não saem. Você acha que isso é não querer abrir mão do conforto, talvez? Tem muito disso e também tem a questão econômica, né? Porque muitas vezes é caro. Eu vou sair da casa dos meus pais, eu tenho que pagar meu aluguel, eu vou ter que ter alguém para me ajudar, eu tenho que imobiliar a minha casa. Então, como é mais econômico, eu pego o meu dinheiro, ponho na poupança, porque a casa do meu pai e da minha mãe está pronta. Aí muitas vezes eu até ajudo, dou um pouco de dinheiro, participo do aluguel ou de algumas contas da casa, mas é um gasto bem menor do que eu teria se eu estivesse morando sozinho. Não é a mesma responsabilidade, né? Exatamente. Então pode ser uma questão comportamental ou pode ser uma questão econômica. Agora o que eu percebo é que cada vez mais as pessoas, elas querem estruturar a vida para darem um passo. E antes tinha aquela relação de fuga, né? Eu não tenho liberdade, eu tenho confronto de gerações com a minha família, então eu peguei uma certa idade, eu vou fugir de casa. E hoje as famílias estão mais abertas, elas conversam mais, as diferenças de gerações estão menores. Então está gostoso ficar em casa. Para que eu vou fugir? Se lá eu tenho tudo o que eu preciso, eu estou estudando, e as pessoas estão olhando cada vez mais para a sua carreira, para a sua vida, sem pressa de casar, porque as coisas estão mais liberais. Tudo mudou, né? Mudou, o mundo mudou. E outro fator também são as pessoas que casam, se separam, podem depois do casamento continuar morando sozinha e não, decidem voltar para a casa dos pais. A gente vai conhecer agora a história da Drica, veja só. Ah, é porque ela me ajuda, né? Em tudo, tudo que eu preciso, às vezes coisas que eu não sei fazer, mexer em celular, tá? Mexendo nessas coisas mais novas, assim, eu não sei. Então é ela que tem que fazer tudo para mim. Então quando ela não está em casa, eu fico sem mão. Quando eu estou trabalhando, quando eu chego já está, a comida já está pronta, minhas roupas já estão lavadas. Então, assim, nessa preocupação eu não preciso ter mais. E quando ela sai, eu fico preocupada, né? Porque mesmo que ela não é criancinha, mas a gente preocupa. Então nós estamos acostumadas juntas, as duas. Quando eu saio, ela fica, ou quando ela... Então é assim, sempre nós saímos juntas. Eu saio, ela fica ligando. Onde você está? Que é o que você vai chegar? Com quem você está? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ah, essas coisas. Às vezes um pouco incomoda. Tem que ter cuidado, né? Porque até que está na companhia da mãe ou do pai, a gente tem que ter cuidado com ela. Enquanto ela não casar ou ter a vida dela própria, eu tenho que cuidar dela, então. Morei um ano e dois meses fora e a gente não aguenta, né? E volta, por causa da mãe. Até que se ela casar e tiver um lugarzinho para mim, eu vou junto. Eu vou junto, porque eu não vou conseguir ficar sozinha, né? Então... Olha lá, o colinho da mamãe, né? A Drica falou. A gente não aguenta, a gente volta. Você vê, Fabi, ela teve a possibilidade, ela morou fora, ela casou um ano e dois meses, como ela disse. E aí ela teve a grande chance, vamos dizer assim, né? Que muita gente encara como a grande chance da independência, né? Ela já estava fora de casa. E aí ela voltou. Hoje a gente tem outra visão de independência, né? A independência hoje não é mais morar sozinho. A independência é você poder comprar o que você quer, poder se manter na vida. Mas olha que gostoso você conseguir ser independente, por mais que a mãe se preocupe. Ela não manda na vida dela, ela se preocupa. E você ter alguém pra pôr tua comida na mesa, pra pôr tua roupinha. Então, é uma certa comodidade, né? E as pessoas voltam pra isso. Tanto porque, Mira, a gente tá muito carente de relacionamento. Então, pra que ficar sozinho se eu posso ter carinho? É, lógico. Não é? Então, pra quê? E a família, né, gente? É uma delícia. Isso é saudável. Desde que não esteja prejudicando o outro, né? Fazendo mal nem pra você, nem pro outro. Que saudável. Olha que delícia ela no colo da mãe dela. Ela tinha televisão. Ai, deu vontade de ir lá na casa da minha mãe agora. Ela sozinha no apartamento dela, a mãe sozinha no outro apartamento. Pra quê, né? Pra quê? Dois gastos. Depois a gente vai falar se existe algum lado negativo nisso tudo pra gente ficar esperto, ok? Por enquanto tá tudo ótimo. A gente vai pro intervalo e a gente volta já já. E a dica é encontrar tudo o que você precisa pra sua casa na Giga. É a gigante da nossa região. E é claro que o Mário foi lá na loja e conferiu, trazendo todas essas ofertas pra gente agora. Dá uma olhada. Olá! Sejam bem-vindos à Giga. Aqui você vai economizar de verdade. Aqui você tem produtos pro seu dia a dia. Vamos começar com essa fruteira. Três andares. Só R$ 19,99. Você escolhe a cor e o modelo, tá? Tá show de bola. Agora, vamos mostrar tudo o que ela pode te oferecer? Sim, aqui na Giga você tem muitas opções. Tem a parte de decoração, de churrasco, tem cama, mesa, banho e tem também assento porta-treco. Só R$ 39,99. Uma variedade legal e, melhor de tudo, deixa organizada a sua sala, o quarto dos seus filhos. E falando em filho, aqui tem brinquedo, tá? Tem brinquedo tanto para as meninas quanto para os meninos. E, ó, você vai encontrar essa pista looping crazy disparadora. É sensacional. O carrinho gira 360 graus aí. Neste brinquedo é bem bacana. Só R$ 29,99. Divide no cartão em até seis vezes. Vem aqui na Giga. José Fos 429 em Presidente Prudente. Em Arassatuba, Nanita Garibaldi, 44. Duas lojas em São José do Rio Preto, na Voluntários de São Paulo e na Bernardino de Campos, bem no centrão. Aproveita. Vem para a Giga. Sempre tem uma loja bem pertinho de você. Então, corre lá e aproveita porque sempre tem novidade toda semana, viu? Então, corre. É a Giga. Agora, a gente continua batendo um papo bem gostoso aqui que eu já estou com mais convidado. É, agora é o Rodolfo que vai falar aqui com a gente. Tudo bom, querido? Boa tarde, viu? Tudo bem, boa tarde. Obrigada por ter vindo. Ele mora com a mamãe, papai, é isso? Moro, moro com meus pais. É, moro com os pais. Quantos anos você tem, Rodolfo? Tenho 29 anos. 29 anos. O Rodolfo já morou fora. Se quiser, pode morar sozinho, tem condições financeiras, já estudou bastante. Agora, me fala, por que você optou continuar morando com os seus pais? Trouxe aqui você para dar o seu depoimento. Eu continuo morando com meus pais, assim, porque eu não vejo muito o porquê. Eu estando na mesma cidade, né, onde eles estão, morar fora. Porque, assim, minha família é muito católica e eu, graças a Deus, também sou bem praticante. Então, assim, a gente dá valor na família, na convivência com a família, né. Enquanto eles estão vivos, eu ainda sou solteiro, né. E a gente mora na mesma cidade, na minha opinião, não tem muito, assim, o porquê eu sair de casa, né. Lógico, eles respeitam o meu lado, respeitam que eu já cresci, que eu sou adulto e eu respeito também o lado deles, né. Então, assim, existindo um respeito mútuo, a gente não tem grandes problemas, a gente convive bem. Você nunca pensou na tua individualidade, em morar sozinho, em ter o seu canto? Você nunca pensou nisso? Você nunca teve essa vontade, esse desejo? Eu já pensei, já pensei na minha individualidade. Eu fiz faculdade fora, né, na Unesp, na Linha, na Araquara. Lá eu morei cinco anos, morei em duas repúblicas diferentes, uma com seis pessoas, outra com doze. E terminei a faculdade, eu voltei para Rio Preto, onde aqui eu fiquei três meses. Não deu muito certo, não fui bem sucedido, porque o começo é difícil, né, tentei montar uma clínica, não deu certo. Aí eu consegui um trabalho fora, em Várzea Paulista, né, que é próximo a Jundiaí, ali na região, já próximo a São Paulo também. Lá eu fiquei quase dois anos. E eu, assim, durante sete anos praticamente da minha vida, eu morei fora de casa. Então, eu tive também essa experiência de ser independente. Mas daí, eu sempre tive a vontade de voltar para Rio Preto, porque eu gostava muito daqui, né, dos meus amigos, da cidade mesmo, que eu acho maravilhosa a cidade aqui. Gostava também da família, porque eu gosto, né, de conviver, eu priorizo também essa parte de família. Eu voltei para cá junto com a minha volta, coincidindo eu fazer um acampamento na Canção Nova, acampamento Sêndor. Lá eu tive um encontro pessoal, assim, com Jesus mesmo. E eu já gostava da família. Depois disso, a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma, né. Quando eu queria minha independência sair, eu tinha uma vida, assim, completamente desregrado, né. Queria ter minha independência para quê? Para eu ter um espaço para eu fazer, assim, as coisas que ninguém poderiam ver, né. Hoje, como eu tenho uma vida mais centrada, mais certinha, dou prioridade para isso, para a família. Então, eu não tenho problema, não vejo problema nenhum em morar com os meus pais. Você consegue ter a tua privacidade, mesmo estando dentro da casa, com os seus pais. Isso. E, assim, se um dia chegar, né, de eu arrumar uma namorada, que hoje eu não tenho namorada, né, faz algum tempo que eu larguei, namorei seis anos. Estou pronto também para o matrimônio. Eu tenho meu apartamento, eu tenho... não moro lá, assim, porque eu gosto mesmo de ficar em casa. Lógico, a gente tem alguns benefícios, né, de às vezes ter... Fala a verdade, é a comidinha da mamãe, que a gente fez montar, vai. A minha mãe cozinha muito bem, isso é verdade. Muito bom a comida da mamãe. Vamos falar, vamos cerrar o papo. Mas, não tem jeito, né, a gente tem esses benefícios. Mas, chega a hora do matrimônio, se eu encontrar alguém, estou preparado também para sair de casa. Então, na minha opinião, eu não vejo por que eu morar sozinho na mesma cidade dos pais. Se fosse para trabalhar fora, ou sair para o matrimônio, aí sim. O crescimento da pessoa, do indivíduo, Fabi, isso não altera em nada? Não, não altera, Miriam, porque depende muito das experiências que essa família vai ter junto. É claro que fica a dica do seguinte, se você mora ainda com seus pais, já tem uma idade, mora com seus pais, perceba essa relação. Você está lá dentro porque você tem mãe, pai, dominadores, que esqueceram que você cresceu. Você está lá dentro porque você está com medo de crescer, porque se não for isso que estiver acontecendo, é extremamente saudável e tranquilo. Sim, porque nesse caso a gente vê o Rodolfo, né? Ele está totalmente preparado para viver a vida dele. É maduro. Exatamente. Ele é um cara maduro, que é a hora que ele diz, vou casar, vou sair de casa, ele está pronto. Exatamente. Aquilo que você disse no começo, eu acho importante. Às vezes, nós vemos pessoas com 40 anos que são moleques, moleconas. Por que não saíram de casa? Aí você detecta algum problema de amadurecimento, então, no caso. Exatamente. E às vezes não amadureceram porque não quiseram, né? Ou porque os pais não deixam. Isso acontece também. Ai, meu filhinho, meu bebezinho. E aí aquela coisa assim, ele tem 30 e poucos anos e ainda é tratado como um bebê. Ó, alguma coisa não está saudável. E esse homem também ou essa mulher, quando saírem, não terão relacionamentos saudáveis lá fora. Porque vão esperar sempre que alguém faça alguma coisa por eles. Agora não, quando a relação é, olha, nós somos três adultos, quatro adultos morando dentro de uma casa, onde divide-se algumas questões financeiras, isso é importante. Porque a fase de ficar adulto, o processo, vem também de partilhar algumas coisas, do crescer econômico. Então, olha, eu tenho, eu arrumo o meu quarto, mantenho a minha gaveta organizada. Ou seja, eu sou um adulto morando com outros adultos. Quando não é isso que acontece, aí não é saudável. É bom todo mundo parar, pensar, porque às vezes até esses pais têm que ser postos para fora de casa. Sabe? Pai, mãe, ó. Vão viver a vida de vocês. A gente colocou um vídeo assim no outro blog, para a gente dar um pouco de risada a respeito disso. Porque eu penso exatamente nisso. Eu acho que assim, não sei se é a minha maneira de encarar a vida, mas eu acho que a vida não é fácil. A vida não é fácil para ninguém. E quando se vive dentro de uma redoma, né, tanto imposta pelos pais, ou quanto um filho adulto que não quer ver a vida lá fora, depois uma hora vai ter que ver, né? Exatamente. Porque esses pais vão envelhecer. A vida não vai ser assim para sempre. Então, quer dizer, é bom estar preparado para tudo, né? É bom, como você disse, já vivi sozinho, já vi como que é lá fora. Eu tenho a possibilidade, graças a Deus, de estar dentro de casa. Que bom, que sorte. Ótimo. Mas e quem não tem, né? E essas pessoas acabam depois virando vítimas, né? Que elas se vitimizam na vida. Ai, perde o pai, perde a mãe, perdeu qualquer horizonte. Aí nada dá certo, não consegue fazer nada, mas por quê? Não amadureceram, não cresceram. Agora é diferente dele, ele está na casa dos pais, mesmo se ele não tivesse saído. Mas com essa cabeça boa, olha, ele trabalha, ele tem o que fazer fora de casa, ele mantém relacionamento, não está namorando agora, mas está lá procurando. Então, ou seja... Obrigado, Rodolfo, gente, se você quer que o Rodolfo saia de casa, olha aí, o rapaz está aí, pode enviar para o SBT e você. Brincadeira, acabei com a sua vida agora, né? Já pensou esse WhatsApp bombando agora? Quer o WhatsApp do Rodolfo, você pede depois, a Joyce te manda. Brincadeira, Rodolfo. Ó, obrigada por você ter vindo, viu? Por você dar o seu depoimento aqui para a gente, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. E você aí de casa, não saia daí, porque no próximo bloco tem um vídeo bem engraçado, você vai gostar muito. E o nosso bate-papo continua, ok? É rapidinho. Agora, você que está em casa e não quer mais morar com o papai e com a mamãe, quer comprar o seu apartamento, você tem que ter o seu MRV, não é? Agora, eu vou te fazer um desafio, olha. Na sua opinião, dá para comprar o seu apartamento sem ter dinheiro na poupança? Você acha que não dá? Então, se prepare, porque a MRV vai te surpreender. Eles prorrogaram as condições do último feirão. E agora, até quem está com a poupança zerada, vai poder comprar um apartamento de dois dormitórios, com lazer completo, nas melhores localizações de São José do Rio Preto. E olha, as condições são incríveis. Confira só, e é verdade, viu? O sinal pode ser parcelado em até 36 vezes. O financiamento pode ser de até 360 meses. E para melhorar ainda mais, você vai ter os super descontos de todas as vantagens do Minha Casa Minha Vida 3. Então, viu como ficou fácil? Você não pode perder tempo. Corra para um plantão agora da MRV ou ligue no 4004-9000. Quer melhor? Acesse mrv.com.br e lá você fica por dentro de todos os empreendimentos, ok? Agora, olha, tem muita gente que quer sair de casa, tem muita gente que não quer sair de casa de jeito nenhum. Isso vai de pessoa para pessoa, não tem jeito, né, Fabi? É de pessoa para pessoa. E de casa para casa, de família para família. Tem gente que não vê a hora de sair de casa, que quer a sua independência e que vê a independência como morar sozinho. Estar sozinho. Não tem isso também. E também tem muito a ver com a dinâmica familiar. E tem famílias também que meio que expulsam, que cobram, não, que cobram isso do filho. Ó, você já cresceu, minha filha, meu filho, tá na hora de viver a sua vida. E tem famílias que não, que conseguem acolher e amadurecerem juntos, né? Verdade. E tem filho que expulsa o pai de casa. Ó, meu Deus. Vamos dar risada um pouco, gente? Vamos lá, antes que a gente perca os dentes e fique banguelo, né? Vamos lá, um episódio de Porta dos Fundos para você. Olha só. Guilherme, passa a farofa, por favor. Pai e mãe, a gente precisa conversar. Vocês sabem que eu tenho já 30 anos, né? E ainda estou morando aqui com vocês. Na minha idade, todos os meus amigos já começam a fazer planos, alguns deles até concluir planos, né? Família, trabalho, promoção no trabalho e tal. E eu comecei a pensar, porra, Guilherme, será que não é você que tem que pegar esses tijolinhos e começar a construir essa estrada que será a estrada que você vai seguir para o resto da sua vida, cara? E aí, eu pensei que... está na hora de vocês saírem de casa. Nós? É, pai, a gente não tem mais idade para isso, não. Eu não estou entendendo. Ô, mãe, seu bebê cresceu. Às vezes eu fico até mal de trazer uma menina aqui porque é um constrangimento, entende? Sai menina de Babydoll. Mas a gente não quer ir embora. Ô, e você acha que eu quero? Eu estou fazendo isso porque é o melhor para mim. Mas por que você não sai? Como é que eu vou sair? Eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro. Vocês têm a vida estabilizada, devem ter uma poupança agora, o senhor está forte, está bacana, pode alugar uma autonomia de táxi, trabalha de madrugada, faz o teu bico. Você não queria morar na praia? Por que você não mora? Eu não vou morar na praia. Eu acho que você tem condições de conseguir um lugar melhor que esse para morar. Melhor que esse aqui? É. Como é que consegue um lugar melhor que aqui, pai? Aqui tem tudo perto. Tem farmácia perto, tem mercado, perto tem academia, tudo ok nesse. Ai, meu filho, a gente ajuda você a procurar um outro apartamento? Não, mãe. Eu, porra, me acostumei com isso aqui. Fala as correspondências que vai ter que trocar cadastro e tudo, endereço, muda a confusão. Guilherme, a gente não vai sair. Ô, pai, você está fazendo isso que já é difícil, ficar impossível. Meu coração está cortado. Meu filho, mas por que você quer que a gente saia daqui? Também não fala assim, mãe. Parece que eu sou um monstro. Eu não quero que você saia assim, não. A porta dessa casa está sempre aberta para vocês. Não literalmente, você liga e fala, filho, porra, pensei em fazer um vejão para você. Que cara é? Levanta essa cabeça. Não faz assim. A gente é família, gente. A gente é família. O que vocês querem? Vocês querem uma semana? Uma semana. Eu vou me sacrificar por vocês, porque é isso que filhos fazem. Seu Guilherme, já enchi amanhã. Obrigado, Solange. Aliás, Solange está meio sem receber, né? De repente seria bom se eles depositassem na minha conta que eu já pagava em espéssimo para ela esse ordenado. Aí fica fácil, né, gente? Aí fica fácil. Bastante, bastante. Aí, Fabi, olha, fiquei pensando, né, o que seria legal fazer? Uma autoanálise? É isso, as famílias com os filhos, sentar, conversar e analisar a situação. Primeiro, assim, você da geração canguru, né, olhar por que eu ainda estou em casa. Eu estou em casa porque os meus planos atendem isso. Olha, eu quero estudar mais, não tem por que morar sozinho. Eu já estou maduro, mas, igual o Rodolfo, mas estou aqui, sou família, gosto da minha família, consigo ter a minha individualidade, minha privacidade, mesmo estando dentro de casa, tá ok? Não, estou em casa porque eu não consigo fazer nada sozinho, estou em casa porque nada que eu comece, eu termino, estou em casa porque se eu sair de casa, os meus pais não vão aguentar a minha partida. Então, fazer essa análise. E os pais também, porque é que eu mantenho meu filho em casa. O meu filho está aqui porque se ele for embora, eu não aguento, ele não aguenta ou não? Porque estar aqui é bom para todo mundo, a gente está dividindo despesas. Essa análise, ela é importante até para você saber o seu próximo passo. Como que eu planejo a minha vida sem entender que situação eu estou vivendo agora? Então, quando eles tomam consciência, esse pessoal da geração canguru, de que não, eu estou em casa porque eu estou me preparando para algo maior, aí fica tranquilo de fazer depois qualquer travessia, qualquer mudança na vida. ah, não, eu estou em casa porque eu não dou conta sozinho ou porque minha mãe e meu pai não dão conta, aí é hora de sentar a família e analisar isso. E ver, então, não dá conta por quê, o que é que precisa mudar nessa relação para que todo mundo amadureça. Porque senão serão adultos com dificuldade de viverem depois ou com suas esposas, com seus maridos ou então sozinhos. E aí fica um monte de gente frustrada. O que eu acho que deve ser difícil de determinar é a parte da dependência, tanto emocional quanto financeira. Exatamente. Eu acho que esse vínculo da dependência é que eu acho que deve ser o pior, não é? E por isso que tem que ser conversado. Exato. Porque a pessoa tem que tomar consciência disso. Então é chegar e conversar. E aí planejar junto. Porque por que muitas coisas da nossa vida não dão certo, Miriam? Porque as pessoas esquecem de planejar a própria vida. Vão vivendo, vai embolando. Aí o pai e a mãe vão embolando, aquela pessoa lá dentro, ela vai também tocando e ninguém senta, ninguém planeja. Agora a partir do momento que as famílias começarem a sentar e conversar sobre a sua condição junto, vão entender o porquê que estão ali. Por que esse filho não saiu de casa, essa filha. E aí a partir daí começa todo mundo a planejar a sua vida. E é muito engraçado do Porta dos Fundos esse episódio, esse filho é claro que na situação dele é cômico, mas muitas vezes os pais começam também a ter que viver os próprios sonhos. Na hora que ele fala mãe, você não sempre quis morar na praia? Por que você não vai? Então, e fica aquela mãe com um filho de 40 anos dentro de casa, ela sempre quis morar na praia, mas ela não vai porque o filhinho não consegue sozinho ainda. Para tudo, né? Não, vamos cada um viver teu sonho, planejar a sua vida. Exatamente. Olha só, tem aqui um... Eu fui a geração canguru. Morei com os meus pais até aos 52 anos. Olha só. Então, se ele tinha 52, imagina os pais, né? Já são idosos. Somos muito amigos e eu fiquei também para fazer companhia para eles, pois somos em quatro irmãos, três casados e eu sou o único solteiro, mas eu comprei um apartamento e fui morar sozinho. Agora eu tenho que me virar, tenho que cozinhar, tenho que arrumar a minha cozinha, tenho que limpar o apartamento e não é fácil, mas eu estou adorando. No começo foi difícil, mas estou acostumando e sempre vou visitar os meus pais que são os meus melhores amigos. É isso aí. Sou o Ed. É isso aí, Ed. É de aos 52 anos, ele achou que era a hora dele ir. Momento dele. E está conseguindo. Muito bem. Oi, Mira, aqui é o Everton de Mirassol. Eu tenho 31 anos e já morei um ano sozinho, mas não aguentei. Voltei para a casa da mamãe. Manda um beijo para a minha mãe. Ela é a Neide. Ei, Neide, voltou a fazer comida para o Everton. É gostoso, né? As mães devem gostar também. Tem um lado que é gostoso, né? Tem que cuidar, né, para sempre. A gente não quer largar os nossos, né? Não é, é verdade. Eu fico lá também pensando quando vai ser o dia. Então... Tem jeito. Bom dia, meu nome é Regiane e quero parabenizar pelo programa. São temas muito importantes. Muita gente sai de casa não para ser independente, mas para fugir de algum problema familiar. E é bom tomar cuidado quando se pensa em sair de casa. Manda um beijão para mim. Eu sou da cidade de Andradina. Um beijo para você, um beijo para Andradina. Isso é verdade, né? Pensa que vai fugir de um problema e arranja outro. Arranja outro. Porque também muitas vezes sai sem ter maturidade para viver sozinho, né? Exatamente. Não é fácil, né? Por isso a importância de conversar. Exatamente. Por isso o diálogo, por isso o planejamento. E a felicidade acima de qualquer coisa, né, Mira? Vamos fazer coisa que deixa todo mundo feliz, né? Não é, por que não, né? Se é para viver com os pais, vamos viver em harmonia, vamos respeitar o limite, as gerações, não é? Não pode ter sofrimento. Exatamente. Eu acho que não pode ter sofrimento para ninguém, nem para o filho, nem para o pai. Não tem que ter o certo e o errado. Concorda? Tem que ter uma coisa saudável. É o que você falou bem no comecinho do programa. Está saudável? Está legal? Está ótimo. O Rodolfo está aí, está saudável? Está legal? Está formado? Está fluindo bem para as duas partes, né? Vive em família? Está ótimo, né? Então, está tudo em paz. Querida, obrigada por ter vindo mais uma vez. Já? Já. Que pena. A gente tem que ficar levantando a mão, né, para ver quem que fala mais, né? É verdade. Eu sei que você está trabalhando muito, quer fazer a divulgação do seu curso, do que você está fazendo aí, das suas palestras, do seu coaching. Nossa, nós temos um curso maravilhoso chamado Surrender. que altera padrão de comportamento, é uma experiência inigualável de vida. Oba, quero ir. Promove crescimento, amadurecimento, aumenta a performance, faz a gente enxergar o mundo de forma diferente e passar pelos nossos obstáculos pessoais. E sem se expor. É um curso que você faz durante 10 horas e não se expõe em nenhum momento. Que gostoso. Maravilhoso você é minha convidada, hein? Opa, eu vou, pode me chamar. Ah, obrigada. Pode chamar, eu vou com todo prazer. Vamos lá, ponto com você. Todo mundo precisa, né? Precisa. Obrigada, viu, querida? Obrigada a você, meu amor. E você não saia daí, porque daqui a pouco tem quadro de beleza aqui no SBT e você. A gente vai falar de franjinhas e também vamos falar de batom. É isso aí, tá? O nosso quadro Viva Bonita que chega daqui a pouquinho. Não saia daí. Opa, estamos de volta. E olha, tem muita gente participando do programa através do nosso WhatsApp pedindo beijo da Mira. E lógico que eu vou mandar com todo carinho. Oi, Mira, só queria que você mandasse um beijo pra mim. Meu nome é Anderson, de Catanduva. Tá aqui, Anderson. Um beijo pra você. Mira, boa tarde. Manda beijo pra minha sobrinha Nayara. Ela está fazendo 16 anos. E manda também pra minha filha Tamires. Amanhã ela faz 10 anos. Eu sou de Birigui. Então, um beijo pra vocês Nayara e Tamires. Um beijo pra cada uma, tá bom? Manda beijo pra Olímpia. O meu nome é Rayane. Manda, manda, Mira. Manda beijo pra gente. Manda beijo pra vocês também de Olímpia. O programa está ótimo, Mira. Parabéns. Meu nome é João Vitor Rodrigues. Eu sou de Ariranha, São Paulo. Beijo pra você. Obrigada pela audiência, viu? Tem mais aqui. Mira, você está sempre linda com seus looks e suas joias. Muito obrigada. Obrigada a todos. Olha, muita gente. Rosângela de Ariranha também. A Ana Clara. É a galera de Santo Expedito. Beijo pra vocês. Obrigada. E olha, agora começa o nosso quadro Viva Bonita. E olha, será que ainda está na modos a franja? E o batom, hein? Será que combina com a roupa ainda? Será que não combina? O certo e o errado, será que ainda existe? Vamos lá. Vamos para as dicas da Wanda e da Lívia. Boa tarde, Mira. Hoje nós vamos falar em como mudar o visual totalmente sem radicalizar o corte. Será que dá? E você sabe como fazer o seu batom durar mais? Então, pessoal, como repaginar o visual sem cortar o cabelo? Franja. A franja, gente, é uma super aliada da mulher. Ela serve para muitas coisas. A Fran estava me relatando que ela tem um pouco de implicância com a testa. Eu vou cortar para vocês verem como é que funciona essa história de franja e a carinha da gente totalmente renovada. Pronto, meninas. A franta totalmente repaginada com o look novo, franja, que deixou ela jovem, sensual e moderna. Eu usei, para dar um tchan nessa franja, um shampoo a seco. O shampoo a seco é um coringa na sua penteadeira para você descolar esse cabelo do rosto, do couro cabeludo. Aqui você pode usar vários truques para fazer esse cabelo. A franja vai estar sempre como destaque. Olha que charme que fica esse cabelo quando você levanta no alto, uma trança lateral, um simples rabo de cavalo. Eu estou aqui com a Fer, que está usando um chanel super clássico. A Fer tem uma carinha de boneca, narizinho arrebitado, então a gente pode explorar essa franja dela de uma forma um pouco mais ousada. A franja da Fran, a gente cortou uma franja que vale para qualquer mulher. Para a Fer, eu escolhi uma franja mais abusada. Vou mostrar para vocês. Vamos lá? Pronto pessoal, temos aqui a franja da Fer. Essa franja tem menos cabelo, tá? Ela é uma franja mais ousada, mais curta que o normal, mais desfiada que o normal. É para dar uma ousadia nesse clássico chanel. Toda franja, ela pede um produto de finalização. Se você não quiser passar, ok. Mas se você passar, você vai ter uma franja muito mais bonita, muito mais descolada. No caso da Fer, a gente usou uma serinha para finalização, tá? Então essa cera modelou a franja dela, assentou, alinhou os fios e deu um toque de um acabamento bem limpo, destacando a ousadia da Fer. Gostaram, meninas? E agora, a grande tendência do verão 2017. Essa franja retíssima, aparentemente. Essa franja, gente, ela tem uma suave desconexão para ela dar um encaixe. Ela é uma franja mais pesada mesmo e ela é bem reta. E para cabelo cacheado. Bom, meninas, eu tô aqui sem batom para mostrar para vocês que existe um truque muito simples e fácil para fazer o seu batom durar por mais tempo na sua boca. Vamos lá! Primeira coisa é a gente passar um pouquinho de corretivo. A gente vai apagar a cor do lábio, o que também vai ajudar a mostrar mais a cor real do batom. Não vai ter muita interferência da cor do nosso lábio. Agora, eu vou passar um pouquinho de pó por cima para selar esse corretivo que eu passei. Pronto! É muito simples. Assim, o lábio já tá preparado para receber o batom. Esse batom que eu tô usando, ele é mate. Mas se você for fazer isso com um batom cremoso, a gente vai usar um lencinho. Pode ser papel higiênico. E vai tirar o excesso. E vai aplicar um pouquinho do pó novamente. No caso do mate, não tem necessidade. Eu tô fazendo mais para mostrar para vocês mesmo. Selei com o pó e vou passar o batom por cima mais uma vez. Meninas, o bacana desse truque é que se você tiver esse batom cremoso e quiser deixar ele com efeito mate, é só você não passar essa segunda camada. Vai passar um pouquinho de pó por cima e você vai perceber que seu batom vai ficar totalmente opaco. Nossos agradecimentos a Culote por esse lindo look de hoje. Música Essas meninas arrasam, né? Um look mais lindo que o outro. Uma dica mais fantástica para a gente usar aí no dia a dia. E olha meninas, tem o WhatsApp aqui para vocês, viu? O próximo quadro, Mira, é de beleza que eu amo. Porque eu adoro renovar a minha beleza todo dia que dá, né? Manda um beijo para mim, Samela de Guararapes. Um beijo para você, viu, Samela? É uma delícia mesmo esse quadro, né? Manda um beijo para mim, Mira. É a Cristiane de Buritama. Beijo para você, Cris. E o Júnior também. Obrigada, o programa está ótimo. Sou a Ariane de Valentim. Eu queria que você mandasse um beijo para nós. É a minha mãe, a Fernanda. Beijo para vocês e para a Fernanda também. Quero mandar um beijo especial para a galera da Textil Abril. Ó, um beijo para todas vocês, meninas lindas que atendem a todos muito bem. Olha, é a Rose, a Raíssa, a Línia, a Vânia, a Tânia e a Raquel. Um beijo para todos vocês, viu? Olha, assisto todos os dias o programa, adoro os assuntos, principalmente sobre os cabelos. Pois eu sou cabeleireira, então tem que aproveitar mesmo, viu? Todas as dicas. É a Flávia de Catanduva. Um beijo para você, Flávia. Mira, adoro o seu programa. É você incrível. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, Beatriz, Maiara e muito mais. Tem muita gente aqui, não vai dar tempo. Um beijo para todo mundo que aproveita o programa. Fica com Deus. Amanhã é sexta-feira. Amanhã tem Sida Caram. Amanhã tem bitolados aqui no SBT e você. E claro que você não vai perder, né? Meio dia, eu estou aqui te esperando, ok? Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa tarde.